Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é mais uma edição daquele vídeo que eu sei que vocês gostam de ver e eu também gosto de ver e eu também gosto de fazer, que é o Lidus do mês mais a próxima Tibiar, no caso dessa vez é o Lidus do mês de agosto e a Tibiar possível de setembro porque é possível, porque eu aparentemente sempre mudo de ideia no meio do caminho ao longo do mês e acabo muitas vezes não lendo quase que nada do que eu coloquei nessa Tibiar inicial aqui mas a vida é assim né gente, então vamos lá, esse mês essas foram as leituras que eu fiz então eu li 5 livros e meio, 5 livros e 3 quartos eu diria e eu vou falar brevemente sobre eles com vocês aqui agora mas antes, se você é novo aqui no canal, acabou de chegar, acabou de paraquedas, não sei, não me conhece seja bem-vindo, espero que você goste do canal, se você gostar não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, fica aqui embaixo e também já deixa o seu like aí pra mim e me conta aí nos comentários como foi o seu mês de agosto no quesito leituras, no quesito da vida e também se você quiser conversar, fique à vontade eu vou começar esse vídeo com um pequeno disclaimer, dizendo que se você não mora em Minas Gerais você não sabe o que eu estou passando de calor, então assim, se você ouvir ruídos ao fundo desse vídeo é porque eu estou com o ventilador de teto ligado, só que aparentemente ele não está resolvendo nada a situação e quando eu gravo o vídeo eu pelo menos sinto muito calor, então assim, não sei se é por estar em frente às câmeras, às luzes e aí eu botei um ventiladorzão aqui no chão também que está ventando nos meus cabelos então só pra explicar, explicações, tá? e talvez ao longo, no decorrer aí do vídeo, eu prendo meu cabelo também porque eu já estou suando então tá, vamos lá eu comecei esse mês de agosto com a ideia inicial de fazer umas leituras aí que no final, assim, eu fui dar uma olhada nesse meu último vídeo, no caso desse aqui, né? no caso de agosto, e até que assim, eu li mais ou menos o que eu queria ler só que ficou faltando um livro que eu queria muito ter lido, mas... e eu pretendo ler ele nesse mês, agora de setembro nossa, minha língua está ficando enrolada, não sei porquê, enfim mas eu consegui uma façanha aí que eu estava determinada a conseguir e que já fazia um tempo, desde o começo do ano que eu estava lendo essa série, essa saga e agora em agosto eu concluí, porque eu li o terceiro e o quarto livro de Os Garotos Corvos, né? no caso, a saga dos corvos eu comecei o mês de agosto lendo Lírio Azul Azul, Lírio que é o terceiro livro, e eu adorei esse livro, adorei foi cheio de reviravoltas, como sempre gente, essa mulher, a Maggie Stiefvater se você nunca leu nada dela e se você gosta de fantasia, e se você gosta de livros cheios de reviravoltas e que você não tem a menor ideia em nenhum momento pra que lado a história vai, leia, recomendo bastante eu adorei esse terceiro livro, e aí eu não pude me conter e aí já li o quarto também, que é o Rei Corvo que pra mim foi uma conclusão muito boa pra série pra mim não foi perfeita, completamente perfeita mas foi quase, chegou bem ali perto do perfeito e como eu já disse no vlog de leitura que eu fiz essas leituras aqui pra mim essa série vai ficar pra sempre no meu coração junto com séries de fantasias mais jovens aí que eu amo demais e que eu vou sempre recomendar que são, por exemplo, a Rebelde do Deserto e a série de Tons de Magia da Victoria Schwab porque elas têm essa vibe de leitura super gostosa leitura que aquece o coração da gente leituras super fluidas, super rapidinhas de serem feitas apesar de que eu acho que tem um desses livros agora não me lembro qual dos quatro que tem umas 400 páginas, mas os outros três todos têm 350 ali, mais ou menos então, assim, eu concluí essa série, gente eu tô muito feliz por isso sério, foi fenomenal eu tinha lido Os Leuro dos Corvos, acho que lá em fevereiro, março, por aí quando eu fiz um desafio de desencalhar alguns livros de fantasia na minha estante alguns livros de fantasia que estavam encalhados na minha estante já fazia algum tempo eu peguei ali esses livros, o vídeo tá aí no canal se você quiser ir lá assistir eu fiz leituras excelentes e aí, finalmente, o quê? estamos no mês nove, no mês oito eu concluí essa saga e eu amei fica aí essa super recomendação e agora eu preciso ler tudo que a Maggie escreveu todos os livros que essa autora escreveu eu preciso ler se você já tiver lido outros livros dela me deixe aí nos comentários como recomendação por favor, que eu vou querer muito fazer essas leituras aí eu preciso dizer que eu não me lembro exatamente a ordem, tá? então eu vou pegar por alto aqui eu também li A Vida, O Universo e tudo mais do Douglas Adams que é uma série... como que eu posso dizer? o negócio já tá virando vintage ali já tá virando uma coisa... ah, na minha época porque eu descobri que essa série, gente de ficção científica essa série não, né? dá licença essa trilogia de cinco foi escrita, acho que nos anos 80 esse aqui, que é o terceiro livro foi lançado em 87 82 já fazem muitos anos meu Deus do céu, eu fiquei um pouco assustada e eu acho que os jovens de hoje em dia essa nova geração nem deve conhecer o Guido do Mochileiro das Galáxias, né? que é o nome da série e é o nome do primeiro livro porque... e assim, se vocês não conhecem vocês jovens vão atrás porque é muito bom eu sei que tem um humor peculiar mas assim, eu adoro, eu amo e sempre há uma leitura muito fluida e muito diferente de se fazer e eu gosto bastante esse terceiro livro tem 220 páginas e esse aqui eu lembro que eu li de um dia pro outro assim como os dois primeiros livros que eu já li e reli várias vezes e aí eu tava com esse pequeno projeto pessoal aí de concluir essa série finalmente esse ano porque eu nunca tinha concluído eu já li o Guido do Mochileiro das Galáxias um monte de vezes mas eu nunca tinha avançado nessa série e agora finalmente estou conseguindo avançar nessa série agora faltam só os dois últimos livros e aí eu fiz essa leitura e também gostei não é o melhor eu continuo preferindo o primeiro o primeiro pra mim é excelente eu acho que eu ainda vou reler ele muitas vezes na minha vida e o segundo também é muito bom mas esse aqui não ficou muito de fora ele só foi um pouco diferente dos outros dois eu achei eu não estava mais aguentando meu cabelo pegando a minha cara e tava morrendo de calor aí eu prendi um pouco aqui do cabelo enfim, gostei dessa leitura também mas assim, não foi muito do que eu estava esperando eu tava querendo retornar pra esse universo e eu retornei só que eu encontrei os personagens diferentes do que eu tinha deixado eles e aí eu não fiquei muito satisfeita com essa história mas ainda assim foi uma história que foi uma história boa pra passar o tempo, sabe? não tipo nada de excelente aí em seguida eu acho que eu li eu não tenho certeza, tá na ordem mas eu acho que eu li Despertar da Octavia Buckler que é o primeiro livro dessa trilogia Chinogênese que é uma trilogia mais de ficção científica distopia da Octavia assim, não que os outros não sejam, né? mas esse aqui é muito mais da Octavia eu já tinha lido Kindred e depois eu li a duologia dela que é de A Parábola do Semeador e A Parábola dos Talentos e eu gosto demais daquela duologia e eu gosto muito de Kindred também mas esse aqui ganhou meu coração porque eu sou apaixonada nesse tipo de ficção científica que é futurista que é voltada ali pra o espaço pra raças alienígenas pra mexer com tecnologias super esquisitas que a gente nunca viu falar eu adoro esse tipo de ficção científica então esse aqui ganhou muito muito, muito, muito meu coração e eu tô ansiosíssima pra ler o segundo livro e o terceiro também e ver se essa trilogia vai entrar aí se configurar como melhores livros de ficção científica que eu já li na minha vida mas esse aqui com certeza entrou nesse top nesse top 3 sei lá porque gente esse livro vai contar sobre um mundo meio que pós-apocalíptico porque a humanidade acabou com a Terra a humanidade guerreou entre si e pôs fim a vida na Terra mas algumas poucas pessoas conseguiram escapar disso porque elas foram salvas por uma raça alienígena os Oankali eu acho os nomes desse livro são especialmente esquisitos e difíceis pra mim pelo menos de serem pronunciados mas enfim essa raça alienígena conseguiu salvar algumas pessoas da Terra e aparentemente levou essas pessoas pra viver na nave delas pra que aos poucos essas pessoas fossem sendo reabilitadas e pudessem ser reinseridas na Terra pra mais uma vez voltar a criar a vida na Terra sociedade aquela coisa e tal só que tem um porém que essa raça alienígena quer fazer umas mudanças no ser humano porque o ser humano do jeito que ele tava indo ele destruiu a Terra e essa raça alienígena não quer que isso aconteça de novo esses alienígenas esses extraterrestres eles aparentemente são seres bonzinhos que eles estão ali pra ajudar o ser humano e aí eu não sei dizer eu conclui esse primeiro livro ainda na dúvida de se isso é verdade ou não ou se eles estão só enganando o povo aqui e me enganando também como leitora porque não fica nada disso explícito aqui fica deixa na verdade eu fiquei com várias questões várias dúvidas na minha cabeça e aí por isso que eu tô mais ansiosa ainda pra dar continuidade nessa trilogia e descobrir o que vai acontecer mas é um livro excelente assim como todos do Octavia ele vai trabalhar várias questões humanas várias questões filosóficas sociais questões de ética e moral e vai deixar vários questionamentos sobre o que é ser humano de verdade e até que ponto a gente deve viver nesse livre arbítrio completo ou se a gente precisa de algo regulando ali as nossas ações ou nosso jeito de viver ou até mesmo a nossa própria fisiologia do nosso corpo é muito louca essa história eu nunca li nada como isso mas eu amei demais esse livro esse aqui foi 5 estrelas favoritado e fiquei assim encantada fiquei abismada em alguns momentos até um pouco aterrorizada então assim pra mim foi tudo sabe foi nossa fiquei maluca 5 estrelas amei é isso gente então se você nunca leu nada do Octave eu não sei o que você tá fazendo na sua vida mas eu acho que esse aqui é uma boa ideia pra você começar a ler os livros dela se você já leu livros dela mas ainda não leu esse aqui vai lá ler porque é sensacional aí em seguida eu fiz uma votação no Instagram pra vocês aí que me seguem no Instagram me ajudarem a escolher a minha próxima leitura porque eu queria sair um pouco desse nicho de fantasia e ficção científica mas principalmente fantasia porque eu venho lendo bastante livros de fantasia e eu amo vou seguir lendo só que eu tava com saudade de ler outras coisas também e aí vocês me ajudaram lá escolheram alguns livros e o primeiro deles que eu peguei pra ler foi o quarto volume de Sherlock Holmes das histórias de Sherlock Holmes do Sir Arthur Conan Doyle porque eu tenho esse box da Harper Collins que tá ali atrás e eu venho lendo esse box ao longo dos anos e aí eu finalmente li esse quarto volume graças a vocês aí muito obrigada por esse apoio moral aí por esse incentivo e eu esse livro aqui ele contém dois livros que são os últimos casos de Sherlock Holmes e histórias de Sherlock Holmes esses dois livros são livros de contos então esse quarto volume só contém contos ele não tem histórias longas e a maioria desses pontos são bem curtinhas o livro ao todo tem 440 páginas mas os contos são bem curtinhos e assim é uma leitura que dá até pra fazer mais rapidamente eu não sei eu sei que muita gente assim não gosta e não é acostumada a ler contos mas eu sou uma pessoa que eu gosto bastante não costumo me incomodar ainda mais quando são contos assim escritos de uma pelo mesmo autor eu costumo ficar mais perdida assim quando são contos escritos por autores diferentes e colocados ali naquela antologia mas esse aqui eu assim né eu já li os outros 3 agora eu li os 4 livros e todos eles tem contos então eu já estava super acostumada com os contos do querido detetive Sherlock Holmes e o seu amigo inseparável o Dr. Watson e esse livro aqui me trouxe de volta pra esses personagens pra essas aventuras e eu gostei muito de fazer essa leitura e principalmente de concluir finalmente a leitura de todas as histórias do Sherlock que me acompanhou aí ao longo dos anos de uns 5, 6 anos eu acho e eu gostei muito desse livro também só que eu não aqui dentro tem alguns contos excelentes mas no todo assim se você for olhar no geral eu não amei todos os contos tem alguns que eu nem gostei mas a maioria foi boa então assim no final eu não sei eu não lembro qual nota que eu dei lá no Scoob mas é um livro bom só que aqui não estão os melhores contos do Sherlock as melhores histórias dele de acordo com o meu ponto de vista com o meu gosto não sei vai que você gosta também mas de todo jeito eu não deixo de recomendar os livros as histórias do Sherlock Holmes são todas excelentes e se você nunca leu vá ler também porque é sensacional e é aqui que foi uma das obras mais importantes que ajudou uma das primeiras na verdade o Sir Arthur Conan Doyle se inspirou no detetive do Edgar Allan Poe mas esse aqui é um dos detetives mais importantes e famosos da história também dos livros de ficção enfim estou falando demais estou ficando confuso já na cabeça e aí por último eu peguei o livro do Stephen King seguido o mês para ler só que não foi uma boa época para eu pegar esse livro eu devia ter pegado ele antes no mês porque eu não consegui concluir ele mas eu li quase todo As Terras Devastadas que quando esse vídeo sair no canal já vai ter saído o vídeo desse livro aqui então se você ainda não assistiu vai lá assistir ele é o terceiro dessa série sim da série A Torre Negra só que não tem spoilers assim é só tipo eu meio que falo sinopse do livro enquanto eu vou lendo ali e tem os meus comentários da leitura claro e aí eu li sei lá três quartos desse livro mais ou menos em agosto e aí sobrou só um restinho que eu li nesses primeiros dias agora de setembro mas também foi uma leitura muito boa esse aqui está sendo o meu favorito da série até agora só que essa série tem sete livros sete ou oito livros não me lembro exatamente então ainda vai demorar um pouco para eu ter lido todos e para eu saber falar com certeza qual que é o meu favorito mas esse aqui desses três primeiros esse para mim é o melhor disparado ele é muito bem escrito a história toma rumos inesperados e traz vários personagens novos várias perspectivas a respeito desse mundo a respeito do Roland a respeito do Homem de Preto e a gente conhece outras faces desse Homem de Preto também e para mim esse livro cumpriu muito bem o papel dele de me inserir mais ainda no universo da Torre Negra e no universo do Stephen King eu consegui fazer várias relações entre ele e outros livros do autor que eu já li livros que eu não li eu não sei mas os que eu já li estavam ali as relações e eu peguei todas e foi uma experiência muito gostosa e eu amo o King né gente então para mim é sempre muito bom ler os livros dele sempre é algo muito positivo e eu costumo ficar feliz toda vez e dessa vez não foi diferente eu fiquei muito feliz esse aqui é quase um calha massinho ele tem 526 páginas então eu demorei um pouco eu não consegui terminar ele em agosto por isso porque eu estava cheia de eu estava com trabalho e estudos e várias coisas na minha cabeça e aí eu acabei não conseguindo terminar ele em agosto mas eu não podia deixar de mencionar ele de falar sobre ele nesse vídeo aqui porque eu li a maior parte dele no mês de agosto e assim eu concluo nossa eu já cansei de falar meu Deus você já cansou aí de assistir? não sei mas assim eu concluo a parte desse vídeo de falar sobre as minhas leituras do mês e agora a tibiar de setembro eu vou fazer diferente vou mostrar para vocês a minha tibiar física que eu deixo aqui em cima da minha mesa para vocês terem uma noção do problema que eu me enfiei tá aqui a singela pilha de livros que fica na minha escrivaninha e aí gente que eu vou mostrar mais ou menos vocês estão vendo né todos esses livros são os próximos livros que eu quero ler só que é óbvio que eu não vou ler todos eles agora no mês de setembro mas eu não sei dizer qual deles eu vou ler também sabe então assim eu posso dizer os meus planos porque agora no mês de setembro é o mês de aniversário do Stephen King e vai sair vídeos especiais sobre o meu querido autor aqui neste canal primeiro já vai ter saído né que é o sobre as terras devastadas mas esse mês eu vou ler pelo menos é o único livro que eu tenho certeza que eu vou ler esse mês tá trocas macabras esse que ele é massinho aqui que tem sei lá umas setecentas páginas quase setecentas umas seiscentos e cinquenta páginas tem esse livro eu acho essa capa muito bonita diferentona dá um ar assim de meu Deus terror mesmo assim então tô muito curiosa espero que seja o terrorzão de me deixar de cabelo em pé de me deixar pensando nesse livro antes de dormir e eu acho eu espero que eu ame essa história eu acho que eu vou amar então esse é o único livro que eu tenho certeza absoluta que eu vou ler agora em setembro e o outro livro que eu vou me esforçar bastante pra ler esse mês é O Tempo e o Vento o primeiro o volume 1 e 2 na verdade que é de O Continente tem o nome de O Continente né do Érico Veríssima porque esse aqui foi o que ganhou em segundo lugar na verdade acho que foi empatado ele e Sherlock Holmes na votação lá do Instagram e eu ainda não comecei ele porque ele também é um calhamaçinho também tem umas setecentas páginas então assim dois calhamaços aqui pro mês de setembro que juntos eles têm umas mil e quatrocentas páginas acho que isso já tá bom né continuações na verdade eu gostaria de ler três quatro livros que são segundos livros em histórias eu vou mostrar pra vocês só porque vai que acontece né são eles um que outro um que toda vez eu falo errado um que oito quatro o livro dois do Haruki Murakami A Musa dos Pesadelos da Lene Taylor que esse aqui conclui a duologia esse aqui faz parte de uma trilogia Ritos de Passagem que é o segundo livro da trilogia Xenogênese cujo primeiro é Despertar que eu li agora em agosto e Na Andel que também faz parte da trilogia da Abadia Vermelha cujo primeiro livro é Maresi que eu li acho que em julho se eu não estou enganada e eu amei eu amei todos os primeiros livros dessas cujos esses livros as histórias esses livros são os segundos livros meu Deus que confusão eu amei os primeiros e eu estou ansiosa para ler esses quatro segundos livros meu Deus que que eu estou falando estou muito ansiosa para fazer essas leituras então assim a minha tibiar mesmo nossa o que que eu queria ler assim se eu tivesse todo o tempo do mundo eu gostaria de ler esses seis livros agora em setembro mas eu acho que não vai ser possível mas eu vou tentar vou dar o melhor de mim aí tá e se você quiser saber o que que vai virar essas leituras você acompanhe o canal você me acompanhe no meu instagram tem link para o meu instagram aqui na descrição do vídeo tem link para o meu scooby porque eu sempre atualizo ele deixo ele em dia certinho com as minhas leituras lá tem link para a minha loja na shopee que parece que ela reativou sozinha então vai que você encontra algum livro lá que você queira tem link para compras na amazon se você quiser comprar algum desses livros que eu falei aqui compra aí que aí você só me dá uma comissão e não muda nada nas suas compras e é isso gente vou concluir esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado de assistir muito obrigada pela companhia de sempre e até a próxima